MÚSICA MÚSICA Todos nós já sabemos que mais tarde ou mais tarde este grupo ia acontecer, no fundo, e de certeza que éramos nós os cinco. Nós já nos conhecíamos, já nos tínhamos visto tocar uns aos outros, e o Luís é que teve a iniciativa de agarrar um CD com vários temas do Miles, da onda do Beatsbrew, daqueles anos 70, quando nos primeiros grupos de jazz elétrico, quando apareceram os instrumentos elétricos dos anos 70, de ir a casa de cada um de nós, de entregar um CD, e aí, pá, ouçam isto, vamos fazer um grupo dentro de testa onda. E o pessoal ouviu aqueles CDs durante, não sei, um mês ou uma temporada, e depois combinámos o ensaio, e depois, faça o ensaio, não te lembras, pois é, mas eu lembro, eu lembro. Os ensaios, temos o privilégio de poder ser num estúdio e de gravar tudo o que fizemos no ensaio, ou seja, chegámos ao ensaio sem improvisar, improvisámos uma sessão de uma hora, depois fizemos um intervalo e tal, fizemos outra sessão de uma hora, isto no primeiro domingo que ensaiámos, em junho de 2005, se não tenho eu. E depois, dessa matéria-prima que tínhamos aqui, desses grooves, desses improvisos, é que nasceram a maioria das moldias e das linhas de baixo, dos acordos, dos beats e dos compassos para este álbum que hoje temos aqui. Estes estilos todos misturam-se um bocado de forma inconsciente, não é? Porque, no fundo, a nossa ideia, ao princípio, foi de não partirmos sem ideias nenhumas, aliás. Portanto, claro que pronto, na música que depois apareceu, surgiram, como é normal, surgem influências de variadíssimos sítios. Nós arranjámos uma série de gadgets, a termos de pedágio e feitos e coisas, e foi também um laboratório, digamos, para experimentar coisas, ver como é que soava. A partir daí, construímos também, acho eu, penso, um estilo próprio. O gozo da improvisação, acho que é o segredo da música. A comunicação musical, sem ter previsto realmente nada. Muitas vezes, quando a gente ouve falar de uma jam, a malta vai buscar standards e vários músicos tocam aqueles em jam, e faz um solo mais comprido, outra coisa. Aqui, a ideia é do jam total, quer dizer, é a improvisação total. Um gajo não sabe o bem que passar de lá. Começa um groove, começa um baixo, começa uma bateria, seja onde começa, daqui conseguir uma condução musical bastante elaborada. Enfim, no final, depende da emoção. Isso é uma pica que não é muito horário a conseguir, normalmente. Quando funciona mesmo bem, aquela coerente, funciona com alguma gente só. Imagino, quando estou a tocar com eles e estou a improvisar, tenho que olhar para a câmera, não é? Imagino, estou a falar mesmo com eles no normal, ou seja, o Luís, estou a falar com ele e ele está noutra, atendeu o telefone e não sei o quê, e é isso que acontece, dou-lhe as margens, ele lembra-se um bocadinho, entra e depois já está noutra. Entra na lua, é tipo aqueles putos que estão na lua no instante. O Aurelien, eu olho para ele como quase o maestro, quando a coisa está a pairar, onde é que vamos buscar material, o Aurelien está, tem ali aquela postura, espera aí, olhem para aqui, aqui está o ponto, olhem para o ponto que está aqui. Com o Mark, assim como é um grande amigo e partilhamos quase os ideais, música de vida, temos muito parecido, é muito fácil tocar com ele. Quase até às vezes, quase que adivinhamos e andamos a fazer concurso, a ver quantas pancadas vai ele dar e quanto ele vai dar, a ver se acerto. E normalmente aquilo é muito fácil de ligação. O Hugo, o Hugo é que o olheiro, como eu chamo, toca três charutos, mas é um... estou brincando. Mas é, deve muito, pronto, e temos uma amizade muito grande, e aliás, eu conheci toda a gente que está aqui através do Hugo, digamos que eu andava na minha santa terrinha lá a tocar, e é verdade, ele é que me tirou do Alentejo e mostrou-me o que era a vida. Mostrou-me o que era a vida, que ele não sabia o que era a vida. Esta turnê tem uma relação muito direta com o facto de termos sido selecionados pela Antena 13 e pela FNAC para os novos talentos. Tivemos um ano em stand-by, porque o Aurélien esteve a estudar com um pianista em Paris, e, pronto, todos nós aproveitámos um pouco também para contactos com outros músicos e com outros projetos. Houve a coincidência, de facto, desta seleção para os novos talentos de 2008, e nós estamos a aproveitar para promover o nosso disco, apesar de já estarmos com o olho no segundo, já estamos a preparar o segundo. Eu acho que a áudio não pode ser visto como uma banda normal e que tem que, obrigatoriamente, se lançar o CD. Se daqui a cinco anos lançámos o CD, ótimo, se demorar dez anos, demora. Claro, era bom, se eu ganhar o Euro Milhões, andíamos todos contentes, andávamos sempre a tocar isto. Mas cada um tem a sua vida e quando der, e tem que haver onda, e tem que haver disponibilidade. Agora estamos a tocar, se calhar não é a melhor altura, mas achámos que era uma boa altura para estarmos juntos também, mas anda tudo completamente partido nesta fase, faz lançamentos de outros CDs e tudo. Mas pronto, sem pressa, sem expectativas. Nós não temos, então não há que os outros terem também. Não há aquela ânsia de protagonismo, nem de sucesso, nada disso, simplesmente queremos tocar, que o pessoal vai ver os concertos, curta a cena, e no fundo é só isso. Legenda Adriana Zanotto